Dia 29 e 30 de dezembro, 7 horas da noite, retrospectiva 2023. A primeira parte vamos falar sobre o Flamengo pior do mundo do ano de 2023, quedas de energia, apagão do Brasil em 15 de agosto, falando sobre o ordinário do João Victor Alves da Silva e terceiro canal fracasso. E na segunda parte teremos informações sobre famosos e supercentenários que foram validados pelo Gerentologia Research Group que faleceram nesse ano. Dia 29 e 30 de dezembro, 7 horas da noite, retrospectiva 2023.